Vou fazer agora um artesanato lindo, uma peça linda. Aliás, tá muito na moda, hein? E deixar a casa gostosa, decorada, com detalhe aqui, outro ali, é tudo que a gente precisa, porque a nossa casa é o nosso cantinho, tá certo? Agora você vai fazer com a técnica do amigurumi. E é uma técnica maravilhosa que te dá a possibilidade de fazer coisas lindas. Eu até mostrei pra vocês. Mas quem vai mostrar direitinho e falar mais é a artesã Patrícia Lacerda, que tá aqui com carinho. Recebi um abraço tão gostoso, mas eu quero outro. Ai, minha linda, obrigada, obrigada. Obrigada, viu, pela sua presença. Seja bem-vinda. E eu achei uma graça as suas pimentinhas. E viu que coisa linda? Fofo demais. Muito fofa, vai ser super fácil, todo mundo vai conseguir fazer super rápido, porque eu ensino com muito cuidado, muito amor, pra que a pessoa aprenda mesmo e saia daqui e falar, aprendi. Que joia. E hoje é dia do orgulho nerd, vamos ser nerds. Eu trouxe seus nerdzinhos aqui, né? Os nerdzinhos todos. Que coisa mais fofa, gente. Muito fofo, muito fofo. Parabéns pra todos os nerds. Ei. Vem cá. Nhi, Nicole, você se considera nerd? Sim. Ah. Não é que eu não... Peraí, você tá sem microfone. Pega o microfone pra Nicole, porque aí a gente vai também entender um pouco esse conceito. Nicole vai explicar. Ela trouxe um remédio de dor de cabeça pra mim. Eu não tava preparada pra isso, Cláudia. Não quer falar ou quer? Não, tudo bem. Não, é porque eu fico curiosa. É assim, o que que é nerd? Tá, a cultura nerd, ela é envolvida com a cultura pop, né? Aham. Então, o nerd, bem, até onde eu conheço, o termo significa aquelas pessoas que curtem várias coisas da cultura pop, né? Eu, por exemplo, gosto da série Game of Thrones, que é uma série que dizem que é uma série de nerd. Ah, é? Isso. Vamos complementar. Mas assim, tem vários tipos de nerd. Complementar aqui, que a gente vai aprendendo. Patrícia, o que mais que você sabe sobre nerd? Ai, eu nerd. Nerd pra mim é o Mario Bros, é o Star Wars. Nerd pra mim é aquela cultura diferenciada que nem todo mundo gosta, mas quem gosta ama de paixão. Eu sou nerd. Desculpa. E qual que é o seu preferido nessa história? Inclusive, hoje é o aniversário do Criador, que é um filme sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é Nunca Esqueça a Sua Toalha. E eu amo esse filme. Ah, é? Olha, é o objeto mais versátil que tem, né? A toalha vai te proteger sempre. Demais, que demais. Você falou de Mario Bros, eu amo Mario Bros. Isso, meio Mario, adoro. É lindo. É uma cultura maravilhosa. Obrigada por nos trazer aí informação sobre esse mundo nerd. Muito joia. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos começar agora as pimentinhas, que não são nerds. Vamos, não. As pimentinhas, não. Vamos às pimentinhas. O que que nós vamos fazer? Eu vou mostrar pra vocês, é uma dica que eu uso, tá? Estas são as pimentas que nós vamos fazer. Só que pra quem não tem, assim, muita experiência, é um pouco difícil o começo. Então, a minha dica sempre, pra qualquer trabalho que vocês forem fazer, um trabalho que seja delicado no início, usa uma agulha maior, tá? No caso, eu tô usando uma agulha número três. O que que eu vou fazer? Um anel mágico. Pra quem não sabe, um anel mágico é um elo. O importante é cruzar. Se não cruzar, não dá certo. É um elo e você vai cruzar. Na hora que você cruzar, você vai lá, pesca a linha e vai fazer uma correntinha. O que que eu tô fazendo aqui? Aqui, eu fechei o anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou fazer três pontos baixinhos pra iniciar a nossa pimenta. Um, dois, três, tá? Delicadamente, eu vou puxar. Vocês viram que eu trabalhei sobre as duas linhas, tá? Se trabalhar só em uma, esse nó corrediço não vai correr, tá bom? Agora, o que que eu vou fazer? Vocês estão vendo aqui que tem três correntinhas? Dentro de cada correntinha, eu vou fazer dois pontinhos de novo. E aí, que tal o pulo do gato? Eu troco a agulha, porque vai ficar mais fácil. Então, eu venho aqui, giro o trabalho e já pego na primeira correntinha. Quem tem mais habilidade, nem precisa trocar, tá? Mas quem tem dificuldade, que seja um inicial, a pessoa vai e faz. É uma dica, é uma dica simples, mas é pra vocês adquirirem a facilidade pra fazer. Porque o crochê, ele precisa de muito cuidado, muita cautela, paciência, porque tudo é contado. E pra quem tá começando e vê um negócio desse e fala, é muito difícil? Eu não gosto que a pessoa desanima, entendeu? Bora fazer, por isso que eu dou essa dica. Agora, fizemos seis, tá? O padrão que eu tenho, a receita, vai ficar disponível, tá claro? Tá. Aí, o que que eu vou fazer? Aqui, nós vamos trabalhar um pontinho baixo em cima de cada ponto. A gente vai ser uma calma gostosa do seu lado. Ai, amada. Fala com uma vozinha suave. Obrigada, meu amor. Ó, o que que nós vamos fazer? Um pontinho em cima de cada ponto. Por quê? Porque nós vamos começar a crescer a pimentinha, tá bom? Aqui, a pimentinha já cresceu. Nós vamos fazer três séries de seis pontos. Então, vocês podem se marcar ou contar. Eu prefiro contar. Três vezes seis, dezoito. Bora fazer dezoito pontinhos, tá? Na próxima carreira, nós vamos fazer o pontinho, ó. E vamos fazer um aumento, porque já pede o aumento. Vão ser três pontos baixos e um aumento. Um, dois, três pontos baixos. Pra quem não sabe, o aumento é a repetição de um ponto dentro do próximo. Ou seja, dois pontinhos no mesmo espaço. Olha. Um, e dois. Este é um aumento. Significa que nós temos dois pontinhos em um mesmo espaço, tá? Vamos repetir novamente até atingirmos o final. Dois, três. Novamente, um aumento. Neste ponto, nós já vamos ter os dez pontos na nossa pimenta, tá bom? Ó, vamos ter dez pontinhos. De acordo com o gráfico que eu passei, nós vamos fazer vinte pontos. Um, né? Dez, dez, dez. Aumentamos de novo. E agora, nós vamos fazer quatro pontos. Olha, vai ficar fácil pra vocês verem. Serão quatro pontinhos e um aumento. Um, dois, três, quatro e um aumento. Terminamos a parte do aumento. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o enchimento, né? A fibra siliconada. E vamos encher um pouquinho. Por quê? Só pra dar um suporte pra gente começar a fazer o cabinho e a troca de cor. Tá bom? Ó. Vamos lá. Pronto. Agora, nós vamos fazer o último aumento dos quatro. Fizemos um. E agora, só puxamos um fiozinho, tá? Presta atenção nessa parte, por favor. Olha. Eu não vou terminar o ponto. Eu já vou introduzir a outra cor pra gente fazer o cabinho. Olha que legal. Tá bom? Olha. E vamos trabalhar o quê? O final da nossa pimenta. Você dá aula, né, Patrícia? Dou aula. Dou aula. Tem um monte de alunos me assistindo. Eu espero, né? Ah, que beleza. Um beijo pra todos os seus alunos. Minha mãe tá assistindo. Um beijo, mãe. Você trabalha mais dando aula ou também aceita encomenda? Não, eu aceito encomenda e também dou aula, né? As aulas, tem um espaço na Zona Norte que eu participo. Tem a parte também que eu faço trabalho social uma vez por mês. Se a gente entrar lá no seu Instagram, vai achar tudo? Então, vai achar os nerds, né? Não tem muito assim porque eu não divulgo muito trabalho social. É o Cri.artista. Mas aí no WhatsApp pode falar sobre aulas, cursos, né? Pode, com certeza. Que é o 11972222214. Isso. É muito dois, né? Ah, mas é bom assim. Nove, sete, dois, 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 um, quatro. Exato. Aqui. São cinco, dois. São. Aí nós fazemos isso e vamos começar a redução. Pra quem não sabe como que é reduzir. Aumentar foi colocar dois no mesmo local. Reduzir é, tira uma argolinha, vai pro próximo. Tira outra argolinha e a gente fechou. Pronto. Reduzimos. Novamente. Passamos uma laçada, passamos a segunda laçada e fechamos. Ok? Ó, de novo. Peraí que deu um nozinho aqui. Eu até falei no dia do artesão, lá no dia que a gente foi no prêmio artesão. Eu tô tão encantada com a notoriedade que o crochê tá ganhando no mundo, né? Maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu tava vendo a atriz que tá interpretando a Pequena Sereia no cinema. Ela deu uma entrevista pra um programa de grande circulação e ela tava, uma americana, né? E ela tava com um vestido de crochê tão bonito e eu fiquei feliz porque eu falei, gente, que demais. Isso é tão bom, né? Maravilhoso. É bom também. Eu faço bolsa também, dou aula de bolsa e eu fiz algo super inusitado. Eu já fiz um guarda-chuva. De crochê? De crochê. O guarda-chuva. Fiz dois guarda-chuvas. Que coisa linda. Hoje eles foram enviados pra Portugal. Eles estão lá. Que lindo. É aquele transparente que você fez com o crochê por dentro. E o trabalho interno de crochê. Ficou algo assim espetacular. Imagina. Se eu conseguir entrar em contato com a pessoa, depois eu peço pra mandar a foto. Aí eu quero ver. Novamente, tamo encerrando, tá? Ó, redução. Pra fechar que nós vamos fazer este cabinho aqui, tá? Ó. Uhum. Tá bom? E aí a gente já une e acabamos nossa pimenta. Olha lá, que demais. Uma é rapidinho. É rapidinho. É lindo, lindo, lindo. E é o que eu falei. Dá pra usar de tantas formas. Mesmo que seja no chaveiro. Então, no chaveiro. A gente fala assim, ah, vamos colocar na cozinha. Gente, mas assim, você pode fazer uma casa com coloridinho de pimenta? Mesmo que você tenha uma casa toda branca, você coloca as pimentinhas penduradas, até mesmo no almofado, no prendedor de coxina, fica um charme, né? Ou mesmo no suplá, né? Que você faz um suplá e faz um detalhezinho. Muito charmoso. Tá bom? Agora aqui, ó. Terminamos a última. O que nós vamos fazer agora? O cachinho. Ó. Pegamos, vamos pro próximo. E fazemos o elo. Unimos. Uma, duas, três correntinhas. Próximo cachinho. Dá pra pegar? Ó. Uma, duas. E vamos intercalando pra frente. Como se fosse um cachinho de uva, só que é um cachinho de pimenta, né? Olha, que fofo. A gente tem que falar que é fofo, né, Cláudia? Que a gente tá fazendo, né? Não é que é fofo que tem que falar, não. É muito fofo. Olha. É muito lindo. Eu achei muito lindo. Aqui. E diferente. Eu acho que fica muito lindo. Diferenciado. E pra você dar de presente, eu acho que é uma... E o preço é super bom, viu, Cláudia? O valor, assim, vale a pena. Você vende o cachinho das pimentas. O cachinho. Ou você... Então, é porque, assim, como eu dou aula, eu sempre falo pra pessoa fazer pra vender. Aham. Porque o meu intuito realmente é ajudar, sabe, Cláudia? E você acha que dá pra vender a quanto? Ó, o valor de custo unitário de cada pimentinha dessa é R$1,60. Olha. R$1,60. É. Se você vender R$5,00... Mas, gente, de verdade, já tá ganhando. Mas dá pra vender até por mais. Então, assim, eu acho que se você pegar com gosto e fizer com carinho... Gente, é R$1,60 cada pimentinha dessa. Muito joia. Muito lindo. Não é? Ó, Patrícia Lacerda, anota aí mais uma vez. O WhatsApp é o 119-7222-2214. Amém. Amei te receber. Você é uma querida... Amém, Cláudia. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Volte logo, logo.